O número de crianças migrantes pela América Latina e Caribe atingiu um novo recorde de acordo com a Unicef. Eu vou acionar agora mais uma vez a Beatriz Manfredini para trazer para a gente quais são os últimos dados registrados em relação a isso. Beatriz. Olha, Lívia, são dados que têm relação direta com as mudanças climáticas que você comentou agora com o Luca, né? Esse relatório do Unicef, do Fundo das Nações Unidas, aponta que há um aumento muito grande no número de crianças migrantes, principalmente na América Latina e no Caribe. E um dos fatores elencados pelo relatório para esse aumento é a degradação do meio ambiente e as mudanças climáticas. Claro que também tem outros fatores, como por exemplo a pobreza, a violência e até mesmo as consequências deixadas socioeconômicas pela pandemia da Covid-19. Mas as mudanças climáticas também aparecem ali. A gente tem um gráfico com esses dados do Unicef que mostram, olha, que atualmente cerca de 25% dos migrantes da América Latina e do Caribe são menores de idade. Um número que cresceu bastante quando a gente compara com 2019, que era de 19%. E quando a gente compara com a média global, o número de menores de idade que são migrantes é de 13%. Então 25% na América Latina e no Caribe, para a gente ver como o número de crianças nessa situação vem aumentando na região. Os menores de 11 anos, inclusive, ou seja, crianças pequenas mesmo, representam 91% de todas as crianças em alguns pontos desse trânsito de migração e que são viajantes desacompanhados. Esse relatório do Unicef aponta que esses menores de idade, tão pequenos e desacompanhados, além de tudo eles correm mais riscos, né, quando viajam dessa forma. Eles são os alvos mais fáceis de criminosos, de quadrilha e também de tráfico. Nós temos um outro gráfico que demonstra um pouco dos pontos principais em que essas crianças estão chegando, né, para quais pontos essas crianças estão migrando aqui na América Latina e também no Caribe. O principal deles é a selva do Darien, que fica entre a Colômbia e o Panamá. Em 2021, 29 mil crianças passaram, cruzaram essa selva. Em 2022, esse número saltou para 40 mil e nos primeiros oito meses, ou seja, até agosto agora desse ano de 2023, já são 60 mil crianças que cruzaram a selva do Darien entre a Colômbia e o Panamá. Cerca de 30 mil, ou seja, metade dessas que cruzaram neste ano a selva, tinham menos de cinco anos. Esse é o destino, então, mais procurado, mais cruzado por essas crianças migrantes, de acordo com o relatório. Depois, olha, aparecem o norte da América Central e também o México. Então, um relatório importante com dados preocupantes e que a gente precisa ficar atento a essa questão, né, Lívia? Dados preocupantes e que agora vamos orientar, é o que a gente espera, políticas públicas para mitigar esses danos para tantas crianças por aí, né? Beatriz Manfredini, depois volta com mais informações. Beatriz Manfredini, depois volta com mais informações.